Olá pessoal, gente, então o primeiro plantão fora da residência está rolando, até parece que eu estou tão feliz assim, né? Mas tudo bem? Estou aqui com a minha dupla, Júlia Bianchi, a gente está fazendo os plantões em dupla, pelo menos por enquanto, ou talvez por um bom tempo, e a gente está numa cidade perto da cidade onde a gente faz residência, num hospital aqui, um hospital que a gente tem exames, tem bastante coisa, depois eu vou contar um pouquinho mais para vocês. Estamos no nosso consultório pediátrico, sim, é o plantão de pediatria, né? Depois também vou falar um pouco mais para vocês sobre isso, que muitas cidades aceitam residentes, né, para dar plantão, às vezes, inclusive clínicos, né, no plantão pediátrico, mas a gente conversa sobre isso depois. E, enfim, casos de coisas normais da pediatria até o momento. Todos os pacientes, olha ela que usada, todos os pacientes listos e liberados, agora nós vamos comer, Júlia, pelo amor de Deus, fazer um xixizinho, dar uma descansadinha, esperar enquanto não chegam mais pessoas. Que nós temos em um pronto-socorro pediátrico, pacientes respiratórios, coisas de pele, coisas tortapédicas, sutura, também a gente faz das crianças. O que mais que a gente faz? Ah, a gente aqui também fica responsável pela sala de parto, então nasceu um bebê nesse meio tempo também. E foi isso que fizemos, né, Júlia? Curtamos os exames, checamos os exames, enchendo os meus papéis, papelada, 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 e é isso. Até o momento, estamos ok. Não posso falar muitas palavras, depois eu explico os motivos. Olá, estou aqui no conforto. O conforto é numa desativada do hospital e a gente fica aqui e eles ligam daí pra nós. Qualquer coisa que aconteça. Gente, a gente escolheu dar plantão, tipo, no dia mais frio desse ano. Júlia foi buscar água e disse, ai, você achou água. E agora nós vamos comer e, sei lá, ficar de boa, dormir um pouquinho, esperar. O Rafa fez minha lancheinha pro plantão e colocou essa brusqueta. Eu não tô comendo nada, nada de leite, porque eu sou intolerante e eu resolvi aderir a esse fato da minha vida. Então tem uma brusquetinha aqui, zero lactose, maravilhosa, com pão de fermentação natural. E ele colocou esses cookies aqui. E uma bananinha com canela. Tem uma maçã também. Eu tinha trazido um chazinho, depois eu mostro o que eu trouxe de materiais médicos. E água. E agora eu e a Júlia vamos dividir uma comidinha, jantar e dar uma descansada. Acabamos de descer, atender uma criança. Agora já voltamos e vamos deitar novamente. Ficamos falando, 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 não dememos nada. Mas acho que agora vamos dar uma cochiladinha. Então, gente, bora conversar um pouquinho sobre como que foi esse meu primeiro plantão. Sei que a qualidade do vídeo não tá sensacional. Mas eu tô aqui na sala da minha casa, bem de boas, editando vídeos. E aproveitei já pra deixar esse pronto. Então espero que vocês se atenham mais ao que eu estou falando do que realmente a qualidade do vídeo. Apesar de eu saber que isso é muito importante. Melhorarei nos próximos. Então, esse primeiro plantão foi em dupla. Na verdade, agora ali nesse hospital que a gente tá fazendo plantão. São dois pediatras, então pra nós é ótimo. Porque a gente vai em dois residentes pra lá. Num geral, vários lugares aceitam que é residentes de pediatria, deem plantão de pediatria. O que é ótimo pra nós, né? Porque a gente acaba fazendo plantão naquilo que a gente tá atuando mesmo. A gente tá o dia inteiro só vendo pediatria, estudando pediatria. Então a gente realmente tá ali praquilo. Como é um hospital de menor complexidade, num geral não chega a casos muito graves. E mesmo quando chega, como a gente faz residência num hospital de alta complexidade, a gente tem grandes condições de manejar. Às vezes mais do que pessoas que estão há muito tempo fora da residência. Que isso é comum. Tu acaba não fazendo tanta emergência. Ou às vezes decide dar um plantão ou outro. Mas tá fazendo mais consultório. Não tá mais se atendo tanto a essas questões. Quando tu estuda, se atende mais a assuntos de puericultura e tudo mais. É normal, né? Normal às vezes as pessoas não estarem tão atualizadas. Enfim, pode acontecer, gente. A gente não é... A medicina é muito ampla, né? Então isso pode acontecer. Só que a gente tá ali. A gente tá exatamente no ponto da formação. No ponto auge da formação de pediatria. Então a gente tá vendo aquilo todo dia. A gente atende um grande volume de pacientes. Então assim, não foi um plantão difícil. Não foi difícil. Mas eu imagino que se eu tivesse feito isso. Esse plantão no início do R1, né? Eu teria sido bem mais complicado. Agora, estando no começo do R2, né? Já foi, nossa, infinitamente melhor. Que nem diz o Rafael. Já nem... Só saí de pediatria praticamente. Tô 100% focada nisso, né? Claro que a gente fica inseguro. A gente tem medo. Até porque a insegurança e o medo são importantes também. Porque eles fazem com que a gente tenha muito mais cuidado. Na hora de prescrever. Na hora de examinar. Na hora de fazer o raciocínio clínico. Se tu vai extremamente confiante, com certeza tu vai fazer alguma coisa errada. Até porque a gente tem que ter consciência que a gente não sabe tudo. Que a gente vai... Que a gente pode errar. Que a gente pode chegar lá e não saber. Que talvez a gente tenha que revisar a dose de algum medicamento. Talvez a gente tenha que pedir exames. Parar, sentar, pensar. Ligar pra alguém, discutir o caso. Tudo isso pode acontecer. E não tem nada de errado nisso. Né? As pessoas perguntam muito pra mim. Como é que eu faço pra... Nossa, como é que você faz pra lembrar tudo que você estudou? Gente, primeiro que não tem como você lembrar tudo que você estudou. Você vai lembrar as coisas que você mais usa. E às vezes alguma coisa mais inusitada. Ou alguma coisa que você prestar mais atenção. Ou que você apresentou uma aula sobre. Ou quanto mais você estudar aqueles temas. Mais você vai saber sobre eles, né? Mas por exemplo. Por que eu sei dose de medicamento? Por que eu sei dose de antibiótico? Pra criança? Por que eu sei calcular uma hidratação de manutenção. Pra criança de cabeça. Porque eu faço isso absolutamente todos os dias na minha residência. Todos os dias falam pra mim. Ai, prescreve uma cefalexina. Prescreve uma oxilina com clavulanato. Prescreve uma tipirona. Prescreve uma docetrona. Prescreve um paracetamol. Todo santo dia eu tenho que prescrever isso. E eu tenho que pensar nisso. E eu tenho que calcular. Ah, Júlia, faz um sorinho de manutenção. Júlia, calcula uma vigue, né? Às vezes quem me acompanha no Instagram vê que eu tenho sempre postado foto de várias contas. Tenho usado calculadora. Tipo, tô... Então, assim... É porque eu faço isso todos os dias. É por isso que a gente lembra e sabe. Então, não se preocupem. Quem tá mais no começo. Quando você começar a usar aquilo todos os dias, você vai lembrar. Você vai saber. E quando você não souber, tudo bem. Você pergunta pra alguém. Você pede ajuda. Você faz o que você sabe primeiro. E depois você se concentra no que você não sabe, né? Então, se você tá numa situação de emergência, você faz primeiro o que você sabe. E depois... E chama ajuda. Chama alguém pra te ajudar. Sempre vai ter alguém pra te ajudar. Nem que seja, né? Outros profissionais da saúde que com certeza vão poder te ajudar também. Mas, enfim. Era esse o recado que eu queria deixar. Foi... Paz. Fiquei morta. Fiquei morta. Dormimos muito pouco. Porque ficaram chamando a gente várias vezes. Durante a noite. Tipo, os pacientes chegaram... Aí era um paciente. Mas, tipo, era um paciente a uma da manhã. Depois um paciente às duas da manhã. Entendeu? Não chegaram todos juntos. Então, a gente ficou acordando várias vezes. E espero que os próximos sejam melhores. Que a gente consiga. Que os pacientes cheguem mais agrupados, assim. Que aí fica mais tranquilo. Até porque eu tenho isso, né? Se a minha dupla acorda, eu fico agoniada. Eu vou junto porque eu fico agoniada. Pra saber se precisa de ajuda. Pra saber se é alguma coisa grave. Porque, geralmente... Gente, tu vai na emergência na madrugada... É porque tá acontecendo alguma coisa, né? Num geral. Óbvio que não é sempre. Mas, no geral, é porque tá acontecendo alguma coisa. Que tu precisa de um atendimento rápido, né? Ninguém vai na emergência na madrugada, assim, por 100% nada, né? Salvo exceções. Porque, às vezes, acontece. Mas... É... Então, eu fico um pouco agoniada. E me sinto impelida a ir junto, né? Por via das dúvidas. Mas... É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Com o meu primeiro plantão fora da residência. E é isso aí. Beijo. Tchau.